Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem no Enem Tá ligada direto aos meus apps também Então começa com o mano Eu só sei que nada sei, mas sei que saí da vida E pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquila, espera dela, dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia Imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei, absoluto no rap Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade Aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração, Thomas Edison dizia É um por cento e o restante O trabalho que fazem, então senta o rabo aí Que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn, rapá Eu não compreendo, pero Lopo é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação Faz do fundo da alma Esse é o tópico, o frazão Ainda tem argumentação E a resposta pra você Eu deixei na conclusão Se tá nervoso, se acalma Pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Hoje o climinha é mais tranquilo Não é isso? Enem passou Aquele desespero todo A gente não tá naquela 220 volts com toda força Hoje a gente tá num caminho mais Naquela marola do mar Vindo com calma Sem desespero Tensão do Enem foi Quem tinha que ver gabarito já viu Está entrando, né? Num outro momento Então, você tá vendo como eu tô até mais equilibrado hoje? Eu não comecei a crer Espera, gritaria Hoje eu comecei assim, ó Acendi um incenso no estúdio Falei com o Renan A gente tá nesse clima A gente tá quase dando as mãos e dançando aqui assim, né? Tá tudo num clima mais calmo É nesse clima de tranquilidade que eu vou te dar um belíssimo boa noite A Juliana Silva e a Karen Conce Que me acompanham hoje aqui Nessa quarta-feira Os resistentes, não é assim? É natural que a essa altura do campeonato Muitos já estejam decretando falência Estão estatelados no chão Depois desse ano intenso que foi 2022 para nós Mas ainda há o que estudar Essa é a verdade Pra quem ainda está online e roteando como eu Sabe que ainda há outros vestibulares Vestibulares distribuídos pelo Brasil Tem FUVEST, né? A tarde vocês tiveram aula de FUVEST Não foi isso, Renan? A tarde foi aula de FUVEST Agora na parte da noite A gente tá pensando um pouco com mais clareza A Unicamp Sei que são vestibulares que não atingem Muita gente Aqui a grande maioria da nossa audiência É realmente em direção ao Enem Mas não é por isso que os vestibulares Menores, digamos Não são tão importantes quanto Então é pra ter essa conversinha hoje com você Uma conversinha mais íntima Então quem tiver aí me acompanhando Puxa a cadeira Pega um cafezinho Que hoje é conversa assim De comadre, tá? Conversa íntima e pessoal Entre mim e vocês Não sei se tem mais alguém nos assistindo No geral o chat tá sempre pipocando de gente Mas hoje eu imagino que ele vai ficar um pouquinho mais tranquilo Porque justamente há uma quantidade menor de alunos nos assistindo Espero que vocês estejam bem Espero que vocês tenham passado Com uma relativa Saúde mental pelo Enem E agora vamos falar um pouquinho da Unicamp Que é um vestibular aí Que atrai um público menor Em relação ao Enem, naturalmente Já que o Enem Ele é mais amplo Ele atinge o Brasil inteiro Quem falou aqui no chat Que vai fazer o ERJ Eu acho interessante a aula Porque muitas coisas que eu vou fazer Muitas coisas que eu vou fazer não Muitas coisas que... Ih gente, peraí O passador tá acelerado no meu bolso Muitas coisas que eu vou falar hoje Também servem pra o ERJ, tá? Então, quem foi que falou aqui comigo? A Karen, né? Que vai fazer o ERJ Eu não sei se tem mais alguém aqui que vai fazer o ERJ Algumas coisas que eu vou comentar hoje Também servem pra o ERJ, tá? Talvez eu não tenha todas as respostas Que vocês quiserem pra Unicamp Vocês vão ver que é um vestibular bem flexível É um vestibular menos rígido Se comparado ao Enem E essa falta de rigidez Muitas vezes leva o aluno a ficar um pouco preocupado Primeira coisa que a gente precisa entender É qual é o gênero Não é assim? Qual é o gênero textual? A gente sabe que no Enem O gênero é a dissertação Beleza? No Enem o gênero é a dissertação Ou melhor, dissertação escolar, digamos assim E a tipologia é a dissertativa argumentativa Sim? David, e na Unicamp? Como é que é? Vamos ver de 2019 até agora o que que já apareceu? Ó Você é um estudante do ensino médio Isso foi em 2019 Você é um estudante do ensino médio Essa é a proposta de redação, tá pessoal? Isso foi o que a Unicamp apresentou como proposta Você é um estudante do ensino médio Na rede pública estadual E soube de um acontecimento revoltante na sua escola Sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas Por suposta tentativa de doutrinação política Ao ter iniciado o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos Com o texto a seguir Aí eles apresentam o texto Eu não coloquei o texto aqui Mas eles apresentam o texto que foi usado pela professora E que serviu como base de denúncia Eles criam uma situação fictícia, uma situação fantasiosa Eles querem fazer você imaginar Que a sua professora de filosofia está recebendo ameaças De ter promovido em sala de aula uma doutrinação política Por ter tratado das origens das cidadanias e dos direitos humanos E eles apresentam o texto usado supostamente pela professora Depois desse texto diz assim A direção da escola ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio Indignado com a tentativa de censura que a professora sofreu Por propor aos alunos reflexões fundamentais à formação cidadã Você decidiu escrever o texto de um abaixo assinado Encaminhado à direção da escola em nome dos estudantes Bom, aqui a gente já tem uma diferença brutal É inimaginável que o Enem pediria para a gente escrever um abaixo assinado A gente sabe que o Enem pediria uma redação escolar Então a gente já tem aqui um gênero com o qual muitos de vocês não trabalham Eu nem sei se vocês já viram um abaixo assinado Um abaixo assinado é um gênero que normalmente ele é feito para demonstrar algum tipo de insatisfação Ele é um gênero feito para demonstrar algum tipo de tentativa de mudança Nesse caso, a professora de filosofia vinha sendo acusada de doutrinação E aí o que se pede é que o aluno escreva um abaixo assinado Fazendo aí uma defesa em relação a essa professora E segundo a Unicamp, nesse abaixo assinado Seria importante que o aluno apresentasse três aspectos Reivindicar que a escola se posicione em defesa da professora Então no texto o aluno teria que cobrar que a escola se posicionasse em relação ao episódio Defendendo a professora de filosofia Reivindicar a manutenção de aulas de filosofia que tematizem os direitos humanos Então o aluno teria também que falar sobre o quanto seria importante Que as aulas relativas a direitos humanos continuassem acontecendo E na letra C, justificar suas reivindicações Para tanto, você deve levar em conta tanto o texto acima quanto os excertos abaixo Eu imagino que você que está me assistindo agora já está, assim, super preocupado Porque, David, é muito diferente, né? A gente não via abaixo assinado no Enem É importante que agora você que está aí me assistindo Anota esse gênero, abaixo assinado Por quê? Quando terminar a aula, vai lá no Google Bota exemplos de abaixo assinado E aí você já vê A gente vai ver hoje um abaixo assinado, mas na aula mais tarde, tá? Agora não Para você já ir vendo exemplos disso Porque, gente, sinto lhe dizer Mas a Unicamp não tem um padrão de cobrança Então pode ser que em 2019 ela tenha cobrado um abaixo assinado E em 2020 ela cobrou um discurso político É isso mesmo, olha pra cá Como ex-aluno e candidato a vereador Você foi convidado para discutir o assunto na Assembleia Estudantil dessa escola Você, então, decide preparar um discurso político a ser proferido na Assembleia Em seu texto você deve Bom, então aqui o gênero já mudou totalmente Enquanto no gênero anterior, lá em 2019 O que se pedia ao aluno era que ele fizesse um abaixo assinado Defendendo a professora de filosofia Aqui, imagina-se, quer, né? Que o aluno imagine-se como um vereador Convidado a discursar numa escola E aí o vereador vai fazer um discurso político O que a banca quer é que você escreva esse discurso político Que você faria numa escola E aí eles dão duas orientações Primeiro, você deve fazer um balanço das duas visões em disputa Que visões? Eles apresentam duas visões lá no texto de apoio, tá? E aí você tem que escolher uma dessas visões Para fazer a defesa E na B, assumir uma posição sobre como agir Diante do dilema da retirada ou não das estátuas Argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes Porque o tema falava sobre retirar ou não Certas estátuas do espaço urbano A discussão era essa Lembre-se de que como líder político Sua posição terá impacto nos encaminhamentos da Assembleia Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir Eu quero que vocês foquem Eu quero que vocês foquem agora na coletânea Porque eu não estou lendo a coletânea da prova Eu estou lendo só o enunciado da proposta Eu vou ler coletâneas na nossa aula que começa 8h30 Depois do intervalo para a gente dar uma respirada Eu quero que vocês se concentrem em duas coisas Primeiro, no gênero Que era, em 2019, o abaixo assinado Em 2020, um discurso político E quero que vocês atentem para os encaminhamentos Letra A e letra B A Unicamp vem mostrando que, além dela pedir um gênero Ela pede especificações em relação a esse gênero Então ela dá características que o seu texto precisa apresentar Então você não pode ficar só atento ao gênero que se pede Mas as orientações daquilo que o seu texto precisa apresentar Então quando ele coloca letra A e letra B É o que seu texto tem que apresentar Quando ele coloca letra A, letra B e letra C É o que seu texto também deve apresentar Em 2020, vocês devem saber São duas propostas diferentes Também tinha a proposta do diário Que a gente vai ler depois do intervalo Então, gente, o que eu quero dizer com isso é Não tem um gênero fixo Não dá para eu dizer para você assim Estuda diário Estuda notícia Estuda discurso político Estuda bilhete Estuda manifesto Estuda tudo Porque pode cair qualquer coisa A estrutura dissertativa argumentativa com 30 linhas Era uma realidade do Enem Ao chegar na Unicamp Você pode se deparar com um conto Você pode se deparar com uma crônica Você pode se deparar com uma mini-narrativa Você pode se deparar com um discurso político Em 2020 Cadê? 2022 Após refletir sobre opiniões divergentes Você decide escrever em um de seus perfis Um extenso post Ou seja, um textão Então, olha o gênero que foi no último vestibular O vestibular pediu para você escrever um textão Textão nada mais é Do que aquela postagem que você faz no Facebook Ou até no Instagram Que normalmente, né? Com um tamanho um pouquinho mais longo do que o comum Do que o usual E que normalmente problematiza alguma situação Questiona alguma realidade Ou enfrenta algum ponto problemático E aí, aqui, a Unicamp pede para o aluno Narrar a sua trajetória Até se tornar digital influencer Porque eles fazem o aluno imaginar Que ele seria um digital influencer Imagina que você é um digital influencer Que tem ampla repercussão nas redes sociais E que você vai fazer um textão Sobre como é ser um digital influencer Por isso que eles dizem Que é para o aluno narrar a sua trajetória E depois, eles pedem para o aluno relatar Suas impressões Acerca da experiência de ser um digital influencer Assumindo um posicionamento Sobre o fato de crianças e adolescentes Atuarem como digital influencer Por quê? Porque esse personagem fictício Ele tem apenas 15 anos, se não me engano Então, é um jovem, um adolescente Que já tem uma repercussão enorme nas redes sociais Então, é muito importante que vocês vistam Esse personagem que a Unicamp vai pedir para vocês Pode ser que vocês tenham que escrever uma redação Uma página de um diário Em que vocês precisam fingir que vocês são cozinheiros Que vocês são atores Que vocês são políticos Ou escrever um bilhete Em que você vai se passar pela mãe de alguém Então, ela é meio teatral nesse sentido E é importante que você assuma o personagem Que de fato será cobrado Para quem vai fazer o Erge Isso não acontece historicamente falando A UERge nunca pediu Para que o aluno se comportasse Como uma profissão X Ou uma pessoa Y Tá? Mas a Unicamp historicamente Vem pedindo sim Então, de repente, sei lá Você vai ter que escrever uma redação Para falar Como se você fosse um professor de literatura Aí você tem que assumir aquele personagem Para poder se comportar Como se fosse aquele personagem Como se você fosse de fato Um professor de literatura que tem que fazer a defesa Sei lá Tem que fazer a defesa de Capitu Para provar que ela não traiu o Bentinho E aí você vai escrever um textão no Instagram Sustentando que não Capitu não traiu o Bentinho Mas você é na condição de professor de literatura Eu acho que isso acaba sendo uma Uma atitude desafiadora Vocês concordam comigo? Vocês acham isso bom? Vocês acham que dá mais pano para manga Para mais criatividade Ou vocês ficam mais temerosos Com essa ideia de assumir um personagem? Porque provavelmente No dia vocês terão que assumir esse personagem Eu gosto, tá? Eu gosto porque eu gosto de escrever Então eu gosto de assumir outras posições Fingir ser quem eu não sou Eu acho isso interessante Isso me motiva Excita a escrita Mas para alguns alunos Isso é muito desafiador Porque vai acabar exigindo dele Uma capacidade imaginativa Ainda maior, né? A Ana Catarina diz É assustador esse tema Eu sempre acho que vou me perder do tema David, meu amor platônico Tá mais paciente essa semana Não sei se tá falando de mim Mas hoje eu tô zen Hoje eu tô assim, ó Tomei uma aracujina Tomei pouco café Clima de final de ano natalino O Gui falou que a minha criatividade vai pra Nárnia Eu gosto dessa ideia De que a gente pode ser mais criativo, sabe? Sei lá, de repente você tem que escrever uma redação Em que você é um animal Sei lá, eu acho que isso nos traz Maiores possibilidades Só que é isso Alguns alunos preferem aquele modelo mais engessado Mais inflexível do Enem Eu prefiro ter menos amarras Eu prefiro me sentir um pouco mais livre Porque eu acho que isso estimula a minha capacidade Realmente de mostrar um talento maior Mas pra aqueles alunos que preferem um formato mais enrijecido Pode ser realmente desafiador E mais assustador Tá? O que mais? Sobre a folha Reparem Essa é a folha do Enem Tudo bem? Folha do Enem pessoal Pessoal, folha do Enem Em relação à folha da Unicamp Ela não tem grandes diferenças não Tá? Tem uma diferença significativa Porque normalmente a Unicamp não coloca linhas verticais Então são apenas linhas horizontais Normalmente um pouquinho mais largas Entre si Porque as linhas do Enem são bem estreitas Entre uma e outra, né? A folha da Unicamp É porque eu não consegui trazer Não achei o PDF Mas a folha da Unicamp As linhas são um pouquinho mais espaçosas De modo que você pode Verticalizar um pouco mais A sua letra Pros alunos que tem letra grande Costumam ficar um pouquinho mais confortáveis Com esse tipo de folha Porque justamente como não tem Esse tracejado aqui do lado E costuma não ter do outro lado também O aluno acaba tendo Como se espraiar um pouco mais No caso do Enem não A gente tinha aqui uma risca E você precisava seguir aquela risca ali De modo bastante rigoroso, né? Mas no caso da Unicamp Isso não nos acontece Eu tenho visto aqui no chat Um certo medo das pessoas Em fugir do tema Eu acho que é um medo natural Porque a gente acabou de sair do Enem E é um medo que você não pode perder Do seu radar, gente Porque realmente A fuga nesse tipo de situação É muito propícia Certo? Qual é a dica que eu dou pra vocês? Se concentrem no gênero pedido É um bilhete É um manifesto É uma crônica É um conto Qual é o gênero E quais são as especificações Eu quero um conto Que tenha que ter A, B e C Eu quero um diário Que tem que ter A e B Eu quero que na sua crônica Você faça isso Porque eles não pedem só o gênero Eles pedem o gênero E eles ainda pedem uma especificação Em relação a esse gênero Tá? Então, pra você não se perder Procura destacar isso E ter no seu radar Assim, você tem que escrever O seu texto Para conseguir cumprir Aquelas funções O que acontece é que muitos alunos Acabam se distraindo Ficam muito à vontade Ou começam a escrever De um jeito meio Desembestado E aí perdem realmente Os propósitos iniciais Apresentados pela banca E consequentemente Tendem a ser Penalizados Tá? Então a relação à folha Fiquem um pouco mais tranquilos Porque como o Gui Tá comentando aqui no chat Realmente a folha da Unicamp Ela é mais Amorosa com o aluno Quem fez agora A redação do Enem Sabe Que a diagramação Da folha do Enem É bem apertadinha Eu fiz a minha redação Tive que fazer uma letrinha Bem pequenininha Porque eu escrevo Em quantidade Então Aqui na Unicamp Você pode Respirar um pouquinho Mais aliviado Isso não significa Que você vai fazer letrão Tá? A letra pequena Continua sendo Recomendável Mas você não precisa Ter tamanha A atenção e cautela Que se esperava Que você tivesse No caso do Enem Tá bom? Vamos observar um pouquinho A proposta de 2022 Já que vocês comentaram Aí que a proposta de 2022 Deixou vocês Meio inseguros Olha aqui Para escrever seu post Qual foi a proposta de 2022? Escrever um textão Lembra? A ideia era que o aluno Escrevesse o textão Textão do Facebook Do Instagram e tal Eu quero que vocês Prestem atenção Porque a coletânea Da Unicamp Ela costuma ser Bastante rica A coletânea do Enem Tinha um formato Bem específico Normalmente De três a quatro textos Bem pequenininhos Então o Enem Não costuma colocar Coletânea Texto de apoio Muito longo Reparem que a Unicamp Não costuma fazer isso Olha o tamanho Desse texto Que a Unicamp Apresenta para o aluno Então você tem acesso A mais informações Que você tem Em relação ao Enem Você pode se contaminar Mais com aquelas discussões Tá? Isso costuma ser bom Eles costumam apresentar Imagens Também vocês vão ver Qual é a ideia aqui? A ideia era que o aluno Se passasse por um Digital Influencer Com cerca de 15 anos E que ele tivesse que escrever Um textão Falando sobre a sua relação Com essa coisa da internet Se faz bem Se não faz mal Se os pais tem que controlar Se não tem E aí o primeiro texto De apoio diz assim Cyberbullying É o bullying Realizado por meio Das tecnologias digitais Pode ocorrer Nas mídias sociais Plataformas de mensagens Plataformas de jogos Celulares E o comportamento repetido Com o intuito De assustar Enfurecer Ou envergonhar Aqueles Que são As vítimas Acabou sendo O vítimas aqui Mas seria As vítimas Bom Por que o texto Está falando de cyberbullying? Você pode estar se perguntando Porque você é um adolescente Lembra? Você é um adolescente Digital Influência E o bullying Para o adolescente Pode afetar profundamente A sua saúde Emocional Psicológica Para o adulto também É claro Mas nessa fase De criança e adolescente O bullying Costuma ser muito propício Quando aqueles Que se aproveitam Das redes sociais Para serem violentos Isso ainda se torna Ainda mais problemático Então o texto Está dizendo Para o aluno Assim Você é um adolescente Você é sujeito Aos riscos Do cyberbullying Quais são os perigos De ter um adolescente Com 13, 14 anos Que já tem 5 milhões De seguidores No Instagram Será que esse adolescente Não está submetido A situações De risco? E se ele estiver Sendo vítima De ameaças De morte? E se ele estiver Sendo vítima De chacota De humilhação? Será que isso Não representa um risco? Há 2, 3 anos Mais ou menos Nós tivemos o caso De um menino Filho de uma cantora De forró Eu não sei se vocês Se lembram desse caso De um menino Filho de uma cantora De forró Que se matou Porque estava sendo acusado Acusado De ser homossexual Nas redes sociais Parece que ele postou Uma foto Ou um texto Com um amigo Começou a ser zoado De viado De gay E tudo mais Não aguentou a pressão E se matou Isso não é fanfic não Tá gente? Vocês podem dar um google Que vocês vão conhecer O caso Do menino Que não suportou A brincadeira Que de brincadeira Não tem absolutamente nada Já que não há Nenhum motivo De constrangimento Em ser homossexual E o aluno Pagou com a própria vida Em função Desse Desse clima De violência Que as redes sociais Muitas vezes Acabam alimentando Então eu acho Esse caso Muito simbólico Para a gente pensar O risco De ter um cara De 12 13 anos Que tem contato Com tanta gente Porque afinal de contas Essa gente pode acabar Agindo de modo nocivo Em relação A pessoa Que está ali atrás Do computador Vamos ver o texto 2 Apesar de a maior parte Das plataformas Exigir idade mínima De 13 anos Para a criação De um perfil Não há um controle Rígido O que faz Com que o acesso De crianças e adolescentes Às redes sociais Seja livre E é justamente Por isso Que o papel Das famílias E das escolas É crucial Para protegê-los E conscientizá-los Dos riscos Da superexposição A premissa De que as novas gerações Nascem sabendo Lidar com a tecnologia É totalmente enganosa E mais cara A fragilidade dela Esperante os inúmeros Riscos e perigos Que as mídias sociais Escondem Os jovens Precisam de controle Parental Acompanhado De diálogo Para desenvolverem Uma relação saudável Com as redes Controlar o uso Não significa proibí-lo Mesmo porque O universo digital É parte fundante Da cultura e sociabilidade Juvenis contemporâneos Entre os conteúdos Deliberadamente nocivos E os construtivos Há uma gama imensa De riscos Implicados Como os próprios Comentários De estranhos Em diversas plataformas Inclusive Que já permitem Que o usuário Não receba Mensagens De desconhecidos Então aqui Esse texto Vem mostrando A importância Que é a gerência Parental Sobre o uso Das tecnologias É importante Que os responsáveis Estejam conscientes Estejam De fato Atentos Aquilo Que seus filhos Acessam Que conteúdos Eles consomem Que tipo de mensagens Eles recebem Será que eles devem ter Uma privacidade total Sendo tão novos Assim E o que é privacidade Nessa idade Exatamente Até que ponto Vai a privacidade De uma criança De um adolescente E entra a responsabilidade Do pai Na formação Daquela criança Afinal de contas Um influencer digital Com 10 anos de idade Precisa estar Acompanhado Do seu pai Afinal de contas É uma criança Né gente Que não tem ainda As ferramentas necessárias Para a proteção Muitas vezes Nós que somos adultos Também não temos Imagina uma criança Que é totalmente Vulnerável A ataques A investidas A ameaças A chantagens Não sei se vocês vão se lembrar Do desafio da baleia azul Vocês lembram desse desafio Da baleia azul Que virou uma polêmica No Brasil Desafios em que as crianças Muitas vezes tinham Que se mutilar Se cortar Esse tipo de Armadilhas Que as redes sociais Preparam Podem ser muito nocivas Principalmente Para o público Adolescente E infantil Né O infanto juvenil Para ser mais preciso O texto 3 Mostra aqui Uma menina Mexendo no celular Aparentemente A capa dela É da branca de neve Talvez Parece ser uma criança E a gente acredita Que seja uma criança Ou uma jovem Pela roupa Pela postura Né Você tem ali Um estilo Mais próximo Do De um jeito Infantilizado De se vestir Você tem aqui Dois pompons Né Um 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 Cazaquinho Uma blusa Que nos remete Mais ao universo Infantil E embaixo Você tem assim Celebridade brasileira Do youtube Que ficou conhecida Por seu canal Vida de M Onde posta Desafios Vídeos de brinquedos E vlogs A adolescente AC Ganhou mais de 500 mil E cinquenta É isso 500 mil e cinquenta Mil inscritos E ainda foi reconhecida Como a primeira youtuber surda Oralizada no Brasil Antes da fama Aos três meses Ela começou a ser treinada Por fonoaudiólogos E aprendeu a falar A falar E a escrever em português Curiosidades Em julho de 2014 Ela postou o vídeo Novos presentes Para minha boneca Reborn Que teve mais de 4 milhões De visualizações Logo depois de postado Então você está vendo aí Uma adolescente Postando um vídeo Trivial Vocês devem saber Que boneca é essa Reborn Aquela boneca que parece Humana De tão real Que é Tem aparecido muito no Instagram Não sei se vocês sabem Essa boneca Então ela mostra Um vídeo dessa boneca Um vídeo Banal Trivial E olha a quantidade De visualizações Que ela conseguiu Então você vê Que de fato São Crianças e adolescentes Que tem um efeito Imagina gente Os meus posts No Instagram E eu tenho 32 anos Não chega a 200 curtidas E a menina Está chegando A 4 milhões De visualizações Então o apelo E o assédio Em torno dessa galera É muito grande É muito forte Vamos ver se tem perguntas A Juliana Silva Pergunta Por que vocês professores Fazem a prova do Enem Bom No geral Os professores fazem A prova do Enem Porque querem conhecer A prova E porque querem levar O caderno De perguntas Para casa Porque querem fazer Gabarito No geral É isso No meu caso Não Eu fiz o Enem Porque eu realmente Quero fazer uma segunda faculdade E foi por isso Que eu fiz o Enem É Cadê O Gui diz Quem estava na escola Lembra a merda Que isso dava Pois é pessoal Eu imagino que o Gui Esteja falando Do desafio da Baleia Azul Não foi só Esse desafio da Baleia Azul Que aconteceu Nas redes sociais Aconteceram outros desafios Também Que colocam também Em discussão Os riscos Que uma criança Corre Ao não estar assistida Pelo seus pais Vamos ver o texto 4 Cadê Deixa eu voltar aqui A ampliação Do acesso De crianças E adolescentes A celulares Tablets E outras telas Portáteis Criou Uma nova modalidade De trabalho infantil O youtuber Mirim Nessa atividade Crianças E adolescentes Gravam vídeos Periodicamente Em seus canais No Youtube E são remunerados Por fabricantes De produtos Para os quais Fazem propagandas Ou são remunerados Pela própria rede social Quando há anúncios Inseridos ao longo do vídeo A atividade É prejudicial Tanto para a criança Ou adolescente Que mantém o canal Quanto para o público Infanto-juvenil Que o assiste A advogada Do programa Criança e Consumo Do Instituto Alana Lívia Cataruzi Lista o consumismo E o materialismo A diminuição De brincadeiras criativas A obesidade infantil A erotização precoce A violência E a segregação De gênero Como algumas consequências Da exposição A publicidade infantil Vocês estão percebendo Como os textos De apoio Da Unicamp Eles são ricos Os textos De apoio Do Enem Eles não são Tão ricos assim Eles são úteis É verdade Eles indicam Para a gente O direcionamento Esperado Muitas vezes Eles piscam Ideias de argumentos Para nós Mas em comparação Aos textos Da Unicamp A gente percebe Que os textos Da Unicamp Eles são mais Substanciais Eles nos trazem Toda uma bagagem Toda uma bagagem Para a gente Conseguir Interpretar Esse personagem Porque não é simples Eu digo assim Para vocês Olha Imaginem que vocês São um youtuber Com 15 anos E escrevam Uma redação Pô Não é fácil Você simplesmente Desligar da sua personalidade Reencarnar Num youtuber Assim do dia para a noite Então esses textos De apoio Eles vêm Justamente Para contaminar Vocês De informação Para que na hora De você fazer o textão Você possa estar Um pouquinho mais Imerso Nesse personagem Que você precisa criar Aí você pode estar Me perguntando David Mas é um textão Quais são as regras? Como é que eu Deveria escrever um textão? Aí eu pergunto Para você que está me assistindo Como é que você escreve O seu textão? Você nunca escreveu um textão? Nunca militou? Sabe a coisa da militância Das redes sociais? Cara Todo mundo já escreveu Um textão alguma vez na vida Não é? Todo mundo Tem aquela pessoa Que escreve textão Toda semana Aquela pessoa Que quase nunca posta E quando posta Posta um textão Tem aquela pessoa Mais minimalista Low profile Quase não posta nada Mas o fato é que Eu imagino Que todos nós Já tenhamos postado Um textão Em algum momento E o textão Ele não tem muita regra Tem uma regra? Tem uma quantidade específica De parágrafos? Não exatamente Tem que começar De algum jeito específico? Não exatamente Ah, e posso usar A primeira pessoa? Normalmente a gente usa A primeira pessoa Quando vai fazer um textão O textão é nosso Está escrevendo Nas suas redes sociais Então você tem que pensar Em quais são as características Do gênero E o textão É um gênero Muito fluido, né? O textão É um gênero Muito à vontade Inclusive no textão Às vezes você coloca Um emoji Às vezes você coloca Um caracteres especiais Às vezes você lança Uma aspa Você pode lançar De repente Um vocabulário Menos formal Já que se trata Da sua rede social Então você tem que entender Será que esse gênero Que está sendo Pedido Ele me possibilita Alguma coisa? Ah, eu tenho que escrever Uma página de um diário O diário não é seu? Então você tem ali Certa flexibilidade Para não precisar Ter um rigor Tão específico Agora se você vai escrever Um abaixo-assinado Para a direção De um colégio Ah, e já mudou De figura, né? Porque um abaixo-assinado É um gênero Que costuma exigir Por parte do aluno Um comportamento mais Formal Mais cuidadoso Com relação A seleção Vocabular Agora se você tiver Que escrever Um e-mail Para o seu chefe Vamos imaginar A Unicamp Pede que o aluno Escreva um e-mail Convencendo o chefe A não Despedir Tá? Então criei uma situação Hipotética aqui Escreva um e-mail Em que você vai ter Que convencer O seu chefe A não Te demitir Cara, é um e-mail Normalmente a gente envia E-mails Em condições De maior formalidade E é um e-mail Para o seu chefe Então não é um e-mail Para o seu colega De classe Não é um e-mail Para a sua mãe Pessoas com as quais Normalmente a gente Estabelece uma relação Mais íntima É uma figura Que exerce O certo poder E estabelece Alguma hierarquia Com relação a você Inevitavelmente Então nesse caso O que se espera do aluno O maior rigor Na maneira como ele se comunica Então tem que dar bom dia Tem que dar boa tarde Tem que usar um vocativo formal Tem que se despedir Esses rituais Essa liturgia Do e-mail Principalmente em situações De formalidade São necessárias Quando você vai falar Com a sua mãe Você não fala Olá, querida mãe Normalmente a gente fala Oi mãe E aí mãe Porque sua mãe Está ali no cotidiano No dia a dia Está ali vivendo As situações com você Com o seu chefe Não parece ser legal dizer E aí chefe Boa tarde Empresado Sei lá Ricardo Fernanda Maria Aí depende da situação Fictícia criada ali Para você poder interpretar Então eu quero que vocês Prestem muita atenção No gênero Porque o gênero Ele vai definir Se você vai ficar Mais à vontade Menos à vontade Ah David Quero fazer um textão Com quatro parágrafos Tá A Juliana Pode querer fazer um textão Com cinco Aí eu Sei lá Quem mais que está aqui Perdi os nomes das pessoas Só consigo ver A Juliana e o Gui O Gui quer fazer o textão Com três parágrafos Não tem regra Porque não há regra Para a quantidade De parágrafos De textão Textão é um gênero fluido Que você escreve Fazendo a sua defesa Agora preste atenção Se esse gênero Te possibilita Maior flexibilidade Ou menor Flexibilidade Se ele exigir Menor flexibilidade Gente não tem muito Para onde correr Vocês precisam realmente Assumir ali Que se pede E aí eu não tenho Como te dizer O que a próxima prova Vai pedir A próxima prova Pode pedir Faça uma notícia De jornal Faça uma reportagem Faça um manifesto Faça uma música Faça uma crônica Por isso as aulas Da Luana Do JJ Do Felipe Moraes São fundamentais Para você conseguir Produzir Essa redação Porque eu David Não vim trabalhando Com vocês ao longo do ano Gêneros como crônica Como conto Como notícia Mas o JJ A Luana O Felipe Eu tenho absoluta certeza Que eles trabalharam Gêneros textuais Porque gênero textual É também um conteúdo Muito importante Para a Enem Então eu imagino Que aí no seu caderno Em algum ponto Se você foi cuidadoso Não é mesmo Tem ali a parte Dos gêneros textuais Em que eles têm As suas características Se você não copiou Deu mole Vai ter que correr atrás Num livro aí Que você tiver de apoio Nos nossos materiais Do ProENEM Para quem for Assinante da casa Ou até mesmo No bom e velho Google Perguntas? Vocês estão quietinhos Assim mesmo? Eu sou uma piada Para vocês? Guilherme está dizendo Que a minha segunda faculdade Vai ser matemática Ó, beveu que é na aula Imagina gente Não tem nenhuma condição De fazer matemática Ninguém quer perguntar nada Eu vou embora Assim do nada Com 10 minutos faltando É esse absurdo Que a gente vai viver hoje Se você tiver uma pergunta Agora é o momento Ou Cale-se forever Juliana Gui Estou me fazendo claro Estão desesperados Estão calmos Como é que está o coração De vocês? Cri 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 A Karen com C Diz que com você Tudo fica tranquilo Que bom Karen Que você acha assim A gente tem que ficar Tranquilo mesmo Se a gente não ficar Minimamente tranquilo A gente surta Enfim Viver já é doloroso demais Para a gente ficar Surtando sempre Obrigado pelo seu feedback positivo Diga Guilherme O que você quer perguntar Manda a brasa Porque vai ser a última Pergunta do dia E aí a gente faz 15 minutinhos de intervalo Para Respirar Mantermos nossos chakras Alinhados E voltamos já O Gui diz assim Professor A Unicamp Na redação Pode apresentar No mínimo De 7 linhas Gui Aí cara Você vai ter que ler A proposta Entende? Porque pode ser Que eu diga para você Ai pode Pode fazer menos de 7 linhas E aí lá Tem alguma orientação Sinceramente falando Mesmo que a Unicamp Diga sim Gui Que eu imagino Que seja Guilherme Não sei Vamos imaginar Que a Unicamp Diga sim Tá tudo bem Fazer menos de 7 linhas Tudo certo Ainda assim Você vai fazer? É de bom tom Fazer menos de 7 linhas? Sinceramente Se você tem de fato Interesse em entrar Numa universidade Eu não faria Menos de 7 Mesmo Que a banca Admitisse isso Tá? Então sinceramente falando Eu não Eu não usaria isso Como um critério Se a banca deixa Se a banca não deixa Cara Eu vou escrever O máximo que eu conseguir E eu tenho certeza Que você é capaz De escrever mais de 7 linhas Certo? É A Juliana Silva diz Achei essa redação aí Dessa faculdade Bem mais flexível É isso Ela é mais flexível mesmo Tanto é que não tem regra Tem regra Para escrever um textão Assim Quer dizer Né gente Regra que eu quero dizer Bem específicas Né Você não vai xingar Você vai escrever em português Você vai fazer parágrafo Você vai escrever até o final da linha Tudo isso Isso De respeito As convenções de escrita Mas eu não posso dizer assim Olha Tem que ser O primeiro parágrafo Com 6 linhas O segundo com 7 Não Ah na conclusão Você tem que colocar A proposta de intervenção Não Não tem essa Não tem o protocolo Não tem uma regra Eu posso terminar O meu textão Do jeito que eu quiser Eu posso terminar O meu textão Citando uma música Eu posso terminar O meu textão Culpando alguém Eu posso citar O meu textão Com raiva Cara É como se você estivesse No seu Facebook Escrevendo o seu textão Né E o Gui diz É sim Mas a prova em si Taca um tijolo em você Sem dó Guilherme está aí Lançando uma metáfora Do tijolo Para provar o quanto A Unicamp é dolorosa Bom Pelo menos em relação A redação Sinceramente Eu acho que há Motivos para vocês Respirarem mais tranquilos Porque não é Uma Redação que vai Digamos Colocar Colocar vocês Contra a parede É uma redação Que tem um caminho Bem definido Pelo qual vocês Precisam seguir Mas não é uma redação Que vai Cheia de minúcias Né Agora é Muito importante Que vocês Respeitem o gênero Pedido E dentro do gênero As características Pedidas Se não respeitar O gênero Pediu Uma crônica Você fez Um manifesto Um manifesto E se você não olhar Para o que eles pedem Seu texto deve fazer Dois pontos Letra A Pipipipopopo B Pipipipipopo Tem que seguir O que está sendo dito ali Você não pode Simplesmente Sair igual a jamanta Desgovernada Escrevendo A torta E a direita Como se não tivesse Um destino A se chegar Tem que prestar atenção Nisso Tá bom? Pessoal Vamos fazer Um break Ok? Vou tomar uma aguinha Comer uma balinha Voltar com a voz Inteira Quando nós voltarmos Nós vamos ver Uma redação feita Legal, né? Vamos ver uma redação E vamos discutir Mais alguns temas Que já caíram Na Unicamp Ao longo desse tempo Não vá embora Porque se você for embora Eu vou ficar aqui sozinho Tá? Porque tem pouca gente No chat Vamos juntinho Até o que? 9 e 15? Não é? Vamos juntinhos Até 9 e 15 Pra gente conseguir Fazer uma prova legal E todo mundo Sair satisfeito Tá? Vamos intervalar agora São 8 e 14 Um minutinho aí a mais E a gente volta já já Eu conto com você É só o tempo De você ir no banheiro Pegar um café Fazer aquele xixi E já já A gente volta Beleza? Até mais, hein? Assista nossas aulas A hora que você quiser Vem com o PRO O cursinho online Que mais aprova no Enem Assine em